Vá, galera, na minha frente aqui agora, que acidente feio. Um caminhão, um carro, gente chorando, outro carro, porra, mais dois ali, porrado. Caminhão grandão vem passando, esse ano de todo mundo é na curva, descendo aqui no Rio. Nas penúltimas curvas aqui. Caraca, que merda que deu isso aqui. Porra. Caralho, esse aqui esmagou tudo. Esse aqui, eu não sei o que aconteceu, meu irmão. Carreta, acho que deu um L. Que merda. Tem alguém aí, cara? Que merda, hein? Puta que pariu. Essa é uma carreta de líquido? Inflamável? Caralho, gente de bobeira aí. Hã? A desse carro aqui? Desse aqui? Essa daí, isso é um perigo, cara. Isso é um gás inflamável. Porra, que maluquice. Caralho. Ali tem um caminhão aqui, pegou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caramba, esse carro aqui, outro caminhão. Porra, que maluquice, meu irmão. Uns oito carros, dois caminhões. O que é isso? O que é isso?